O leão, o leão, era uma vez, na vaga de savana africana, o leão era um chamado leão. Na um contrário de outros leões, vieram corajosos e discernidos. Leão era um pouco de duas pães. Ele tinha medo de leões, de águas prudas, e mais do que o leão, das pães. Os outros animais da savana muitas vezes vieram ver o chamado de leão, o leão. O leão, enquanto o leão estava descansando de sua cabela, ele ouviu o chão de santo. Curioso e preocupado, ele decidiu seguir o som. Chegando a uma clareira, Leão encontrou um pequeno lefante mesmo, mas não deu o seu espinho. Um bafou, um desistido, e encorou o elefantinho. Eu me perdi do meu bando e estou com muito medo. Apesar de seu próprio medo, Leão sentiu compaixão por um lefantinho. Ele sabia que precisava ser corajoso, e ele sabia que fosse apenas por um momento. Então, ele cuidava dos amigos e começou a se chamar dos planos para liderar o pequeno lefante. Não se preocupa, disse o leão com uma voz suave. Não vou desistir para encontrar seus olhos. Eu me perdi do meu bando e estou com muito medo. Leão se ofereceu a uma clareira na parede, onde o bando de elefantes costumava passar. Nunca me perdi, eles se encontram com um desafios, atrapalhado, de um momento. Eu me perdi do meu bando e estou com muito medo, Leão sentia seu coração agregado de mim, mas ele não desistia. Nada mais que o lefantinho ficava assustado, não se lembrava que ele era a mão da esperança ao pequeno lefante. Ele cuidava a coragem para ser muito perfeito, e, finalmente, durante uma longa jornada, Eles encontraram o leão com 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 o leão. Agradeceu a Leão. Você foi do meu saco, disse a Leão. Mas percebeu o que você fez por mim. Leão percebeu que, embora tivesse medo de muitas coisas, ele era capaz de ser corajoso quanto mais importável. Ele aprendeu que a primeira coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. Quando o leão voltou para essa glória, os outros animais ficaram surpresos ao ouvir sobre sua própria vida. Eles nunca mais viram de leão e passaram o chamado de leão novamente. E assim, o leão descobriu que todos têm medo de alma, mas enfrentar esses perigos pode nos tornar mais fortes e corajosos do que jamais imaginamos. E, na partida quente, o leão me deu feliz e confiável, sabendo que a verdadeira coragem vem de Deus. Se gostam do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e curta nossos vídeos. Até mais!